Talento em Foco Está rolando aí a festa, nós estamos aqui, tramada da Zé Ciga, meu irmão Vindo, velho, perdeu Show Olha aí, velho Olha aí, velho Olha aí, velho Projeto, velho Olha aí, velho Olha aí, velho Aí, o DJ é isso que nos tiramos hoje, tramada da Zé Ciga Olha aí, velho Olha aí, velho Olha aí, velho Quem gosta de cansar, gosta de festa Quem gosta de festa Tá aqui, tramada da Zé Ciga Yeah 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 Show A defesa musical do Brasil Ai, 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 que que? Talento em Foco From Brasil To Universe